Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje tem uma participação muito especial que importei lá do Rio de Janeiro, que veio aqui a Curitiba para falar com o governador sobre crédito e financiamento imobiliário pela Caixa. O nome dele é Atila Augusto Moreira e veio bater esse papo comigo aqui, me explicar como é que isso funciona. E estava aqui dando uma aula para a gente de como funciona financiamento bancário. Cara, obrigadão pela tua presença, obrigado por ter entrado em contato e dar esse privilégio de vir aqui falar com o governador e depois eu ter um papo comigo. O privilégio, primeiramente, é todo meu de estar sendo recebido e poder utilizar a força desse podcast para chegar às pessoas. Hoje, a televisão acabou perdendo espaço para o YouTube, para o Spotify. Hoje, todo mundo tem um celular. E é muito forte a presença dos podcasts hoje nas plataformas de mídia social. Então, eu sou muito grato por ter sido recebido e vamos bater esse papo maravilhoso juntos aí. Tá, cara. Vamos começar, então, o teu motivo de estar aqui, em Curitiba, que foi para falar com o nosso governador sobre o crédito imobiliário. Você falou que você faz um trabalho quase que social, né? Isso. Então, eu tenho uma empresa que é a G Soluções e nós somos correspondentes da Caixa Econômica. Eis que a grande maioria dos correspondentes tem uma empresa, mas ou trabalham sozinhos ou tem uma equipe muito pequena. Eu já tenho uma equipe um pouco maior. E a gente observa que boa parte das cidades do interior do Brasil não tem a presença da Caixa Econômica. Eu considero que essas pessoas estão totalmente excluídas do exercício pleno da sua cidadania. Hoje, não tem como exercitar a cidadania sem passar pela Caixa Econômica. Hoje, a Caixa Econômica é o braço do governo para os programas sociais todos. É o braço do governo na hora de liberar a FGTS. Então, não tem como você exercer a sua cidadania sem passar pela Caixa. Então, nós temos uma população muito grande que está excluída, sim, do exercício da sua cidadania. Então, nós criamos um braço social dentro da empresa, que se chama Caravana do Crédito Imobiliário, onde a gente sai do nosso conforto, sai do conforto do nosso escritório. Nós já estamos aqui, eu e minha equipe, pelo Paraná, já tem mais de uma semana. Então, nossas famílias estão lá no Rio de Janeiro, mas nós estamos muito felizes, porque nós estamos colhendo os primeiros frutos desse trabalho, que é intenso, mas é importante. Então, a Caravana do Crédito Imobiliário nada mais é do que a gente sair do nosso conforto e ir até as regiões onde a Caixa Econômica ou tem um atendimento muito defasado, ou não tem atendimento. Então, nós conversamos com as lideranças locais, com o prefeito, com o vereador, conversamos com associação de moradores, sindicatos, justamente para falar dos produtos da Caixa Econômica e do crédito imobiliário. Hoje, o crédito imobiliário da Caixa tem para todos os públicos, tanto que é o banco de todos os brasileiros. E a gente conversa com as pessoas sobre cartão de crédito, consignado, abertura de conta, muita gente tentando sacar o auxílio emergencial, pessoas com problema no aplicativo do Caixa Tem, a gente ajuda a resolver. E eu sou jacarezinhense, nascido e criado em Jacarezinho, no norte pioneiro do Paraná. Nós fomos, eu nos últimos seis meses já rodei por 15 estados, mas eu sempre fui sozinho primeiro para fazer um trabalho de observação. Então, vou desde Brasília até o interior da Bahia, observando. E fui visitar a minha família, e isso que me abriu os olhos. Jacarezinho, é capital do norte pioneiro, tem uma agência da Caixa, legal. Mas, não é difícil você ir na fila da Caixa e encontrar gente de Joaquim Távora, de Barro Jacaré, encontrar gente de Carlópolis, e aí, isso suscitou em mim, gente, o atendimento aqui está muito defasado. E aí, nós, chamei minha equipe, e nós fomos primeiramente em Barro do Jacaré. Encontramos uma situação lá gritante. A cidade não tem atendimento da Caixa Econômica, é uma cidade de 3 mil habitantes, não tem nenhum atendimento da Caixa, e a única linha de ônibus que levava os moradores da cidade de Barro do Jacaré, Santa Antônia da Platina, que é a cidade onde tem Caixa Econômica, a Princesa do Norte acabou. Então, não tem perspectiva da retomada da linha do ônibus. Então, uma pessoa que precise do atendimento da Caixa Econômica em Barro do Jacaré, tem que gastar 200 reais para ir em Santa Antônia da Platina de táxi. Olha só, e aí a gente fez uma pesquisa ali, a média salarial das pessoas é 1.500 reais. Então, como uma pessoa vai despender 200 reais para ser atendida no banco? E a grande reclamação das pessoas é que chegam lá e são mal atendidas. E eu até entendo, porque o gerente da Caixa está sobrecarregado. E as pessoas de Barro do Jacaré são pessoas humildes. Então, às vezes, chega lá, passa o dia inteiro na fila e esquece um documento. Muitas vezes é um documento essencial. E o gerente não tem como fazer nada. E aí a pessoa tem que voltar para casa sem atendimento, pegar mais 200 reais com o vizinho, para ir de novo lá na agência e complementar o atendimento. Então, essa situação, para a gente, foi chocante. A gente que vive numa capital, essas pessoas são invisíveis. Mas isso é um sofrimento. É um sofrimento grande. Então, nós fizemos um estudo na região do Norte Pioneiro, visitamos outras cidades. A gente esteve em Joaquim Távora, tivemos em Carlópolis, tivemos em Andirá, tivemos em Santa Mariana. Todas as cidades não têm atendimento da Caixa Econômica e o problema se repete. E aí fizemos uma carta ao governador do Estado, também fizemos uma carta à Assembleia Legislativa, fizemos carta ao Ministério Público Federal, fizemos carta às várias entidades. E todas elas, ao longo dessa semana, nos receberam. Hoje, estivemos com o governador em exercício, porque o Ratinho Júnior não está no Estado, está em Brasília. E o vice-governador, que é o governador em exercício, nos recebeu e nós tivemos uma conversa muito longa. E o próprio governador em exercício ficou surpreso com os números que levantamos. 80% das cidades do Norte Pioneiro do Paraná não têm atendimento da Caixa Econômica. 80% de todos os municípios que têm, apenas 10 municípios da região do Norte Pioneiro têm atendimento da Caixa Econômica. E, pasmem, zero municípios do Norte Pioneiro do Paraná têm duas agências. Todos têm uma agência só. Cornélio Procópio, que é a maior cidade do Norte Pioneiro do Paraná, tem quase 100 mil habitantes e tem apenas uma agência. E ela recebe toda a população ao redor. Recebe a população de Santa Mariana, de Jataizinho, de Uraí, cidades que não têm atendimento da Caixa. Então, é muito sobrecarregado. Então, nós levantamos esse número e apresentamos ao governador para que a gente possa pensar soluções. É claro que a gente... Nós somos uma empresa privada e, claro, que a gente pensa soluções emergenciais. Então, em Barra do Jacaré, a gente logo estabeleceu uma unidade da empresa de modo que serviços emergenciais a gente consiga resolver. Como, por exemplo, a pessoa precisa abrir uma conta corrente 001. Então, imediatamente, a gente consegue resolver esse problema para a pessoa. Porque é a partir da conta corrente onde a pessoa vai receber os benefícios, vai sacar o FGTS, o dinheiro cai na conta corrente. Então, a gente já dá um respiro. Mas, assim, o Paraná é um estado muito grande. E a gente esteve também no CRESC. Conversamos com o presidente do CRESC e ele nos falou Tenha um olhar atento para o sudoeste do estado. Porque o sudoeste ainda tem uma deficiência ainda pior do que a do norte pioneiro. Então, a gente também está voltando nos olhos para outras regiões, mapeando, para fazer um estudo completo. Para ver como a gente pode agir nesse sentido. Qual foi a solução que você apresentou para o governador? Então, a primeira solução foi a seguinte. Instalar emergencialmente um caixa aqui na cidade. Que é o que a gente fez em Barra do Jacaré. E lá a gente faz abertura de conta. A pessoa que quer estar com problema no aplicativo, não sabe como mexer, a gente ajuda. A pessoa que estiver precisando ali, vou cotar um crédito imobiliário. A gente faz a simulação, a gente encaminha. A pessoa está com dificuldade. Olha, eu preciso ir numa agência para poder sacar no FGTS. A gente já organiza os documentos da pessoa para a pessoa ir para a agência. Sem faltar documento. Então, a gente faz um trabalho de base. Um trabalho, como eu digo, raiz. De estar ali ao lado do povo mesmo. Do povo simples, do povo humilde. E outras soluções que apresentamos para o governador para passos futuros. O primeiro passo que foi proposto ao governador e também à Assembleia Legislativa. Que seja feita uma audiência pública com outras instituições para que a gente apresente números mais abrangentes e ver junto à Caixa Econômica o que é possível fazer. Porque, inclusive, a gente recebeu levantamentos de que a Caixa Econômica tem estudos para diminuir ainda mais o número de agências. Então, a gente quer fazer uma audiência pública, acredito que após as eleições, porque não é interesse nosso que os políticos utilizem esse programa como palanque. Então, chega assim, lá em Barra do Jacaré, o Caixa aqui fui eu que trouxe, deputado estadual, fulano de tal. A gente não tem esse interesse. Nosso interesse é auxiliar a cidade e, claro, fazer girar os produtos da Caixa Econômica. Então, após as eleições, acredito que tenha uma audiência pública com o Ministério Público, representantes da OAB, da Caixa Econômica, do governo, do Estado e das prefeituras para que seja estudado o que é possível fazer. O vice-governador também falou que ele já tem uma cooperativa, claro que não é da Caixa Econômica, mas cooperativas que funcionam dentro das prefeituras para dar crédito aos proprietários de terra, ao pessoal que planta, colhe, semeia. Então, poderíamos usar esse modelo, claro que não fica dentro da prefeitura, mas utilizar um modelo parecido para que os serviços da Caixa fossem cada vez mais ampliados. Então, em princípio, foram essas três soluções que foram estudadas, mas a principal é essa emergencial, que é estar ao lado do povo ali para ver quais produtos a gente consegue resolver sem que a pessoa tenha que se deslocar à agência. Lá no Rio de Janeiro, a gente já havia percebido, inclusive nas cidades onde tem agência, que muitas vezes a pessoa quer cotar um crédito imobiliário e não sabe que o simulador oficial da Caixa é na internet. A Caixa, volta a falar, né? Sempre falo com todo mundo. A Caixa é um órgão público. Então, tudo tem que ser dado publicidade. Então, obviamente que o simulador da Caixa é na internet. E muita gente vai na fila do banco, fica lá três, quatro horas esperando para fazer uma simples simulação de crédito imobiliário. Percebendo isso, eu coloquei meus funcionários para ir na fila da Caixa Econômica e perguntar. Tem alguém aqui que esteja na fila e que quer cotar crédito imobiliário? Quer consultar o CPF? Quer ver algum serviço simples? Porque, imagina, a pessoa pede o dia na fila da Caixa para fazer uma coisa que ela podia fazer sozinha. porque a pessoa não tem conhecimento. Isso não é publicizado. Não tem comercial na televisão dizendo ó, você pode simular seu financiamento no site tal, tal, tal. Igual o Itaú fez aí, há mais ou menos um ano atrás, um grande marketing, né? Falando que o crédito imobiliário Itaú é totalmente digital, é isso, é aquilo. Isso a Caixa não tem. Então, há um profundo desconhecimento ainda de que muita coisa é facilitada. Então, a gente tem feito esse trabalho. Parte é de conscientização. Tá legal. Bacana. E aí você está... Vai ficar quanto tempo aqui em Curitiba ou no Paraná? Então, hoje ainda a gente vai seguir lá para a região do Norte Pioneira do Paraná, porque a gente está organizando ainda essa abertura da unidade lá em Barra do Jacaré e já pretendemos fazer outras visitas. Então, assim, eu acredito que nas próximas três semanas ainda estejamos... Por aqui. Por aqui. E teu trabalho terminou aqui ou estartou aqui, começou a fazer funcionar aqui, você parte para outro estado ou você só começou aqui pela essa ligação com o Paraná, por você ser daqui? Então, eu tenho a pretensão de também chegar a outros estados. Comecei por aqui, por ser a minha terra natal, por ter identificado esse problema, mas esse problema não é exclusivo do Paraná. Sim, natural. É um problema que na Bahia tem, é um problema que em Minas Gerais tem. E quanto mais para o oeste do Brasil vai ficando. E quanto mais para lá, mais o problema vai se intensificando. Então, a nossa questão é o quê? Ver como vai funcionar num estado mais desenvolvido, porque o Paraná é um estado mais desenvolvido, para depois a gente ver o que deu certo, o que deu errado, e procurar melhorar para daí cada vez irmos mais longe, com serviços de mais excelência, porque o que a gente não quer é que a pessoa fale, ó, não tinha caixa aqui, prometeram um negócio, e o negócio não funciona, o serviço é ruim, o atendimento é péssimo. Então, a gente quer realmente fornecer um serviço de qualidade. Você falou que, usando todas as palavras de os cidadãos e o seu direito, deve estar ligado às facilidades que tem para esse tipo de financiamento. Então, quando você cita isso e está fazendo esse trabalho, falando em informação, e a gente está falando aqui num canal que está levando essa informação, quais são as maiores dúvidas dessas pessoas, além da documentação? Então, Se ela pode comprar, por exemplo, ah, eu tenho renda para isso, eu sou de trabalho informal, esse tipo de dúvida. Pegando a parte do crédito imobiliário, as principais dúvidas são, eu tenho uma renda na carteira que é baixa, mas eu tenho uma movimentação bancária. Hoje, o que a gente mais vê é a pessoa que tem um emprego fixo e trabalha no Uber. Então, eu posso usar essa renda do Uber para fazer o financiamento? Pode. FGTS, eu tenho... Nas cidades do interior, a gente percebeu muito isso. As pessoas trabalham 20, 30 anos no mesmo lugar. Então, eu tenho 150 mil de fundo de garantia. Eu posso usar esse valor para dar de entrada? Pode. Eu posso usar esse valor para amortizar o meu financiamento? Pode. Eu posso utilizar esse valor para pagar prestações em atraso? Na Caixa Econômica? Pode. Então, isso é muito desconhecido das pessoas. Ou, a casa que eu quero comprar, ela já está financiada pelo Santander. Eu só posso comprar essa casa quando o financiamento acabar? Não. A Caixa Econômica, ela quita o financiamento junto ao Santander, ou, em palavras mais simples, transfere a dívida que estava no nome de outra pessoa, no Santander, para o seu nome, na Caixa Econômica. Então, essas são as maiores dúvidas. Além da ansiedade natural, que a pessoa, nossa, leva quanto tempo? É rápido? É demorado? Depois que assina a escritura, quanto tempo o vendedor leva para receber? Eu preciso registrar o imóvel? Então, essas são as principais dúvidas e que o correspondente é a pessoa mais apta para poder responder. Qual é o primeiro passo, assim, da pessoa que não tem essa informação? Nenhuma? Todas essas coisas. Qual é o primeiro passo? O que você falaria assim? Começa por aqui. Então, o primeiro passo, que eu sempre falo com os meus clientes, é vamos simular. Eu falo isso em todos os treinamentos, que eu faço com corretores, que eu faço empreendimentos. A arte da venda está na simulação. Então, você precisa fazer uma... Quando você domina o simulador, você vai fazer muitos negócios. Então, a primeira coisa, simule. Chegue lá, coloque os dados corretos da renda, data de nascimento, o valor do imóvel, quanto tem de entrada, e veja o que o simulador vai lhe dizer. Ele vai dizer para você ser possível, você comprar o imóvel, se não é possível. Ele vai dizer qual o valor da prestação, se vai sair muito cara, se vai sair barata. Vai dizer também se tem crédito para fazer esse financiamento? Não. A pessoa vai escolher a tabela, ali no simulador, vai reunir a documentação e envia para o correspondente. O correspondente recebe os documentos, faz o cadastro da pessoa e faz a aprovação do crédito. E aí, nesse momento, vai dizer se aprovou ou não com base no que o cliente simulou. Porque pode ser que o cliente simule algo que, quando for fazer a análise de risco, olha, isso aqui para você não dá, mas eu tenho isso aqui. Então, também, a pessoa, sempre eu falo isso, tenha pelo menos três alternativas. Porque se essa aqui, que é a melhor, a top, a cereja do bolo não der, pelo menos você tem o glacê ali. Já que pode ser que o glacê... Esse glacê é uma taxa de juros um pouco mais alta... É um pouquinho mais alta, às vezes um prazo um pouco menor, ou às vezes uma taxa de juros mais baixa, mas que tem um pouco mais de risco, como, por exemplo, a taxa do IPCA, ela é mais barata, mas tem um pouco mais de risco, porque ela varia com a inflação. Então, você tem ali, tem a cereja do bolo, que é a taxa fixa, que não varia, top na price, e esse, infelizmente, sua capacidade de renda não fecha nisso. Mas tem isso aqui, tem a taxa de poupança, eu tenho uma taxa aqui um pouquinho mais alta, ou então eu tenho uma taxa um pouco mais arriscada, e aí a pessoa, dependendo, pode escolher e pode fazer sim um bom negócio. O financiamento da caixa, dentro dessas tabelas, o financiamento da caixa é só para que ele tenha um nome limpinho, bonitinho, ou chega a aprovar com alguma pendência de crédito? Então, pendência SP6 Serasa, na caixa, não reprova, mas também não aprova. Fica condicionado a pessoa regularizar. Então, por exemplo... Então, é não aprova. É. É não aprova, amigo. É não aprova. Não aprova. Mas também, você não descarta o cliente, porque às vezes a pessoa tem uma dívida de, sei lá, 500 reais, e a pessoa pode ir lá, chegar a um acordo com a empresa, né, ou por exemplo, eu tive um problema recente com a minha tag do pedágio, eu vendi o carro, a tag foi junto, a pessoa passou em pedágio adoidado, e ficou lá, a dívida propagando, não estava nem sabendo. meu nome foi PSP6 Serasa, por causa de cento e poucos reais. Então, assim, a caixa acaba não descartando o cliente. Outros bancos falam, você foi reprovado só daqui seis meses, a caixa não descarta. Você regularizando, você pode dar sequência. Entendi, entendi. Então, assim, financiamento imobiliário tem que estar com tudo redondinho. É, tem que... Porque o que eu sei que de carro hoje em dia você não dá pra passar, até o que eu sei. Mas o financiamento imobiliário tem que estar setenta por cento redondo. É. Tem aquele, né, sempre aquele pulo do gato. Às vezes a pessoa, olha, a renda formal é três mil, mas eu tenho uma movimentação bancária de dez. Se você jogar só a renda formal no simulador, obviamente ele não vai dar nada. Não entendi. Mas se você complementar a renda da pessoa com o extrato bancário, aí vão se abrir novas portas. Qual é o mínimo de renda hoje pra pessoa falar ah, eu acho que eu vou tentar um financiamento? Olha, o mínimo hoje... Renda informal e informal. O salário mínimo já é possível financiar na caixa econômica. Claro que a pessoa não vai financiar um imóvel no Batel. Sim. Mas, com o salário mínimo, a pessoa pega uma taxa lá de dois e pouquinho, pelo Casa Verde e Amarela, ganha um subsídio e pode comprar uma casa aí, talvez em Colombo. Está. Fazer na Rio Grande. Isso. Ou a pessoa... Hoje tem outra coisa muito melhor. A pessoa pode comprar um terreno, financiar a construção e ainda receber subsídio do governo. Então, com um salário mínimo, um salário mínimo e meio, a pessoa pode comprar um terreno, ter o projeto legalizado, e não precisa ser um projeto ruim, porque hoje você construir uma casa é 50% mais barato do que você comprar a casa já pronta. Então, você, com 150 mil de recursos, somando o financiamento, mais o subsídio que o governo dá, já dá para você fazer uma puta de uma obra. se você for organizado financiamento, se você não for louco de querer construir uma casa pequena com piso, mármore e esse tipo de coisa, você vai conseguir fazer um projeto bom. Entendi. Então, tem bastante... Agora, o que era Minha Casa Minha Vida virou Casa Verde e Amarela. Então, é esse papo que eu converso com as pessoas. Vou na casa das pessoas, tomo um cafezinho e falo, a senhora tem potencial para comprar o seu imóvel. Basta analisar todas as alternativas. Olha, o imóvel pronto, vamos voltar para Barra do Jacaré. A média do valor do imóvel lá é 100 mil. 100 mil para mim é muito. Eu ganho um salário mínimo e meio, um imóvel pronto de 100 mil para mim não dá. Mas lá em Barra do Jacaré tem terreno vendendo a 5 mil. eu posso conseguir 70 mil mais lá 15 mil do subsídio da Caixa Econômica e nesse terreno brincar de fazer uma boa obra. Então, a gente conversa com as pessoas, tomam um cafezinho e ali a gente com certeza sai com uma oportunidade. É, porque a pessoa não tem essa informação. A pessoa tem total desconhecimento. A pessoa não sabe que pode financiar um terreno e pode financiar a construção junto. Tem gente que tem terreno e está lá juntando todo mês 500 reais para construir a casa. E nem precisa. Sendo que a pessoa podia fazer o financiamento da construção e talvez pagar mais barato do que vai dar 500 reais. Entendi. Quanto tempo você tem? Desculpa, qual o nome da empresa mesmo? AG Soluções. AG Soluções. Quanto tempo você tem nessa empresa? Olha, eu atuo no mercado imobiliário há 10 anos já. A empresa AG Soluções, eu tenho ela desde 2013. então já tem um... É, ela é nova mas já tem uma certa estrada. Não nova, nove anos. Ah, sim, nove anos. Já tem uma estrada. Então assim, só que esse projeto é realmente recente porque ele demanda ter muito estudo e ele, os custos hoje também para você levar uma equipe é elevado. Então assim, a gente teve que ganhar fôlego em meio à crise para conseguir estartar o projeto. Hoje você veio essa caravana. Você está com quantas pessoas hoje aqui no Paraná? Comigo, comigo quatro. E tem mais uma pessoa que está lá de prontidão em Barra do Jacaré. Está morando lá. A pessoa está lá para qualquer emergência. Ela tem, já tem cerca de 15 clientes aprovados entre cartão de crédito, abertura de conta, financiamento imobiliário. Isso porque a gente não inaugurou. Imagina quando a gente fizer barulho mesmo, tomar café com as pessoas, ir na casa, porque as pessoas do interior são maravilhosas. Sim. Se recebe em casa, agora vem tomar um café, frita uma mandioca para a hora. Então, a conversa rende, mas você sai com o cliente lá satisfeito. Ah, cara, que legal. Agora eu preciso perguntar que eu estou muito curioso. O que te fez ir para o Rio? Nada a ver, vamos falar agora de você. O que me fez ir para o Rio? É o que eu estive conversando com o vice-governador, porque ele é presidente e licenciado do Fê Comércio. Eu fui da primeira turma da Escola Sesc de Ensino Médio. Um projeto que o Sesc fez a nível nacional de ter uma escola que é inspirada nos padrões, uma escola interna inspirada nos padrões americanos e cubanos. São coisas que, na frase, são estranhas, mas tem padrão americano e cubano. E é uma escola interna e eu fui da primeira turma, só que eu fui representando o Paraná e outras pessoas foram representando o São Paulo, outras Alagoas, outras representando o Acre. E aí, ali, a gente faz o ensino médio e a escola é ao lado da sede do Sesc, que é na Barra da Tijuca. Depois eu saí de lá e fiquei. Me formei em economia, abri minha empresa e estamos aí. E ficou no Rio. E fico lá. Fez família lá, tudo? É, fiz família lá, fiz carreira, então... De lá ficou, vai ficar. De lá fiquei. E gosta de lá? Olha, eu gosto do Rio. É onde eu fiz a minha vida, é onde recebi muitas oportunidades. O povo carioca é um povo que eu vou te dizer o seguinte, que é o que todo mundo fala, você senta no bar e não fica sozinho. É. Então, é um povo muito receptivo, é um povo de muita oportunidade. Então, assim, apesar dos problemas notórios que a cidade tem, não é uma cidade como Curitiba, porque em Curitiba a gente está aqui uma semana e não pegou trânsito em lugar nenhum. A gente só morre aqui à vontade na cidade. Não faz propaganda não, não vai vir todo mundo para cá. Uma região metropolitana de quase 4 milhões de habitantes que não tem trânsito, gente. A gente anda aqui à vontade. Hoje eu fui visitar minha irmã que mora em Colombo, vim de Colombo para cá em 20 minutos, no Rio de Janeiro percorrer essa distância uma hora e meia. meia, duas. Então, tem os problemas notórios, mas é uma cidade que se você souber levar, você vive na cidade relativamente tranquila. Sim, sim, sim. Porque aqui, eu sou paulista, estou aqui há seis anos e, cara, eu tenho uma, eu tenho uma, essa comparativa do trânsito, uma coisa que obteve horror a São Paulo é o trânsito. Primeira coisa, ponto que me dá tanto calafrio, cara, que do avião, uma vez eu fui fazer uma, indo para o Rio, fazendo uma conexão e fiz uma conexão em São Paulo. Do avião, vida de janeiro, não é exagero, não é piada. Da janela do avião, eu olhei a marginal travada. Cara, eu comecei a ter tacardia, eu comecei a ter uma crise de ansiedade dentro do avião de desespero. Eu nem ia pegar a marginal. Estava assim, olha o pânico que me dá. Trânsito é uma coisa que me dá um desespero e aqui não tem. Mas por incrível que pareça, eu acho o trânsito do Rio ainda pior que o de São Paulo. claro que é. É muito pior, porque por exemplo, hoje a gente estava vendo um vídeo ali que pegou fogo num carro na ponte. A ponte Rio-Niterói é a única ligação que tem, Niterói e São Gonçalo com o Rio. Fechou a ponte, acaba a cidade, para. É, exatamente. Semana passada, acho que teve uma pessoa que tentou se suicidar. Caramba, o que mais tem, mais nem pulando. É, a ponte parou, os dois lados. parte da minha equipe, eu moro em Copacabana, parte da minha equipe mora em Itaboraí, que é do outro lado da ponte. Levaram quatro horas para chegar em casa. Levaram três horas só para subir a ponte. Então, olha só o desespero que é, né, viver nessa cidade maravilha, purgatório e da beleza e do caos. É, beleza, beleza e do caos. Cara, lá é complicado. E você mora exatamente no Rio? Eu moro no Rio, morei muitos anos em Miterói, cidade maravilhosa, apesar dos problemas também, mas tem mais ou menos dois anos que eu moro no Rio mesmo, porque é mais fácil para o nosso trabalho fluir. Entendi, maravilha. E aí, depois daqui, qual é o plano? Você vai voltar para o Rio de Janeiro ou vai já atacar o outro estado? Vai nessa caravana na emoção? Então, após o Paraná, a gente já está mapeando três locais. Santa Catarina, Santa Catarina hoje é o boom imobiliário. É, mas só tem milionário lá, nem faz tempo. Estamos mapeando o Mato Grosso, a região ali de Sinop, Sorriso, aquele pedaço ali, e a região ali entre o Triângulo Mineiro e o Noroeste de Minas, que é uma região assim que é menos populosa ali de Minas Gerais e que tem uma defasagem também grande ali do atendimento da Caixa. Então, a gente está nessa dúvida. Te ajudo rápido. Te ajudo rápido. Santa Catarina, só milionário. O crescimento imobiliário lá é só para os milionários. Sim. Ok, Dubai brasileira, nem perde teu tempo. Mato Grosso, só fazenda no milionário. Perde tempo. Vai lá para Minas. Vamos para Minas. Estou brincando, a galera acha que estou falando sério, vai me retear aí. Estou fazendo uma piada. Mas tem uma lógica no fundo, né? Sim, sim. A lógica, eu não conheço, mas às vezes Mato Grosso tem lá um mundarel de gente que precisa. O Mato Grosso, o que está acontecendo no Mato Grosso, além de ser um estado muito grande e pouco povoado, eu falei com o governador isso hoje. O Paraná é um estado não populoso, mas muito povoado. Então, as cidades são bem espalhadas pelo território. No Mato Grosso, a população é concentrada, em Cuiabá, em Rondonópolis. Então, tem cidades que eu já estive como Campo Novo do Paracis. Onde isso? É no interiorzão do Mato Grosso. Eu estive lá, estive com os índios. em Campo Novo dos Paracis. Tem CPF, vai perguntar muito. E aí, de Campo Novo dos Paracis até a cidade mais próxima, que eu acho que é Nova Mutum, eu acho que a gente rodou uns 300 quilômetros sem nada. Só plantação e floresta. Sem compostos, sem nada. Sem postos de combustível, sem absolutamente nada. sem sinal de telefone. E tem um outro pedação que é maior ainda, que é ali de Barra do Garças. Tem uma cidade ali próximo de Rondonópolis, agora vai me faltar, vai me fugir o nome, que dá mais de 600 quilômetros de estrada dentro dos índios. Não tem nada. É só terra indígena. Vai passando assim, 600 quilômetros. Só que, como você disse, tem muito fazendeiro e isso está chamando a população para ir para lá. Então, nós temos cidades lá como Sorriso, que já passou dos 100 mil habitantes, que não foi feita para ter 100 mil habitantes. Foi feito para ter 10 mil. Então, é claro que Sorriso é uma cidade muito bonita. Eu estive lá. É uma cidade muito bonita, pacata, mas já está superpopulosa. E assim como Sorriso, nós temos Sinop, Alta Floresta, Lucas do Rio Verde, cidades que estão crescendo muito desestruturadas ainda. Então, a gente lançou esse olhar para o Mato Grosso. Claro que também eu estive em Mato Grosso do Sul, que eu acho, no meu achismo, é um pouco menos ainda desenvolvido. Tem gente que vai me bater, porque lá as pessoas falam que tem uma disputa ferrenha entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Mas eu ainda achei que o Mato Grosso do Sul ainda tem um pouquinho menos desenvolvimento em algumas regiões do que o Mato Grosso. Eu estive em Corumbá, eu estive em Ladário, que é aquela região bem pantaneira, fronteira com a Bolívia. Então, são cidades que ainda estão muito, não posso dizer atrasadas, eu acho que é uma palavra muito pesada, mas que ainda carecem de um desenvolvimento. Tem outras cidades também, como a Quidauana, que também é uma cidade bem pantaneira. O próprio morador, lá de Campo Grande, fala que essas regiões de Pantaneiras ainda estão muito carentes. Então, a gente tem esse coração dividido pelos Matos Grosso. Entendi. Cara, e engraçado, como é que você costuma fazer esse desbravar e brincar de D. Pedro ou do financiamento? Então, me dá uma... Eu posso dizer assim, que eu acordo e vou. Todas as pessoas me chamam de louco. Para resumir a história, me chamam de louco porque eu acordo e vou. Olha, hoje eu quero ir para Ilhéus. Eu pego e vou para Ilhéus, chego lá em Ilhéus, vou, conheço a cidade, converso com as pessoas. Acho que não tem coisa melhor do que conhecer a cidade conversando com o Uber. O Uber te fala, se o Uber gosta da cidade, ele vai falar maravilha. Se ele não gosta, ele vai destruir a cidade. Então, eu converso com os Ubers, eu converso com as pessoas do hotel, converso com o taxista, vou nas escolas, como lá em Ilhéus, eu fui conhecer uma escola, fiquei amigo da diretora, já fui falando de crédito imobiliário para os professores, e aí já fui falar com o diretor do hotel, também já falei com o povo do hotel, e assim eu vou indo. Vou fazendo conexões. imagina o que, cara, se a Inodete conhece, hein? Seria assim, os bronze e prata, um monte de brilhantina, que os caras... E quando eu trabalhava no Santander, teve uma gerente até que fez uma piada comigo, porque eu, no Santander, eu já fazia isso, mas eu fazia isso por conta e risco. Ia para a cidade, na época, né, a coisa era mais difícil financeiramente, então eu ia baldeando, tipo assim, eu precisava chegar em Campos, aí eu ia para Rio Bonito, mal comparando, eu queria chegar em Paranaguá. Aí eu saía de Curitiba, ia para São José dos Pinhais, São José dos Pinhais baldeava para outro lugar, para Morretes, Morretes descia e terminava de chegar. E aí a gerente me falou, um dia eu vou te dar 50 reais e você vai conseguir chegar lá na Bahia. E assim eu vou indo, eu acordo, e vai nesse pique todo. É, onde eu chego assim, onde hoje eu posso fazer a diferença? É em Porto Seguro? Eu vou. É em Maceió? Eu vou. Há três semanas atrás, eu tive um... lá no... no Quilombo dos Palmares, que é uma cidade bem lá para o sertão mesmo de Alagoas. Eu acordei e falei, hoje eu vou lá para ver como é. Cheguei lá, a realidade lá é dura. É uma cidade assim, que embora grande, em comparação com as cidades ali de Alagoas, é uma realidade dura. Ainda tem muito do Quilombo, da população que ficou lá. Mas assim, eu acordo e vou. Onde eu posso fazer a diferença? Hoje é lá em Palmares. Eu vou. Hoje é lá em Sorriso. Eu vou. Ah, é lá em Brasília. Eu vou. E eu sou insistente. Eu falo, onde eu posso fazer a diferença hoje? É em Curitiba, falando com o governador. Eu não sou apadrinhado de político nenhum. Não teve nenhum político que pediu para eu falar com o governador. Eu sou aquele cidadão chato. Eu sou aquele cidadão... É isso que eu vi, porque você me mostrou a carta. Você me mandou a carta que você mandou para o governador. Você nem cita o nome. Tipo, cara, é isso aí, você manda uma carta. Eu sou aquele chato que escreve carta e liga para a secretária, até a secretária, ir lá e falar com o governador. E o governador tem um horário. E receber você. E receber eu e a minha equipe. E foi assim, ligando, ligando, até agradeço a paciência da Carla. Uma hora ela vai ver o podcast que eu vou mandar para ela. Eu agradeço a Carla, que é a secretária pessoal do Carlos Massa, que é o governador, que teve dia que eu liguei para ela, umas oito vezes. Até ela me dar a resposta de que tal dia e tal hora o governador poderia me atender. Caramba, bicho. E tu faz isso em todas as... Isso que você fez aqui no Paraná, você faz em todos os estados? Olha, essa revolução que a gente tem feito, primeiro está começando aqui. As outras situações, outros 15 estados que eu tenho perambulado por aí, eu ainda faço sozinho um trabalho de base. Assim, eu vou mapear a cidade, eu vou ver o potencial que a cidade tem, eu vou conversar com as pessoas, ver se ela é uma cidade de potencial de crescimento, se é uma cidade que está diminuindo, se é uma cidade que tem potencial de emprego, se é uma cidade que está parada. Então, eu faço primeiro esse mapeamento para depois eu atacar com a minha equipe e falar com as lideranças. porque, infelizmente, ou felizmente, nada passa se você não fizer o beijamão. Então, é preciso ir lá falar com o prefeito, é preciso ir lá falar com o vereador e falar, ó, senhor, na sua cidade tem esse problema, as pessoas são invisíveis. eu que sou da capital estou enxergando um problema que você que mora aqui não está vendo. Pô, bicho, a gente tem que fazer alguma coisa. As pessoas aqui ganham R$ 1.500 e estão gastando R$ 400 porque esquece um documento para ser atendido na Caixa Econômica, pô, cara, isso não dá para continuar. Alguma coisa tem que ser feita. Você pretende montar essas, como é que você falou, caixa, como é que é? Caixa aqui. Caixa aqui. Nesses lugares que você anda desbravando? É, a gente tem essa pretensão, só que assim, é meio complicado porque demanda muito recurso. Sim. Mas, né, mas se os governos ajudarem... Nós somos guerreiros, né, e somos brasileiros, então a gente tem na nossa cabeça de que a gente vai conseguir e eu não desisto fácil. Eu sou chato, então a gente vai lá, bate na porta, abre na raça, se der certo, deu, se não der, a gente dá um jeito, tira daqui para botar lá, mas a gente vai atrás do objetivo. Cara, a última pergunta para encerrar porque eu estou muito curioso, muito curioso. Sempre com essa pique maluco, porque vocês têm que ser meio maluco. Você veio para cá de avião ou veio de carro? Viemos de carro, viemos todos de carro, chuva pesada na Regis Bittencourt. Eu já imaginei a resposta, por isso que eu perguntei. Eu sempre que entro na Regis Bittencourt, eu faço uma oração, porque eu sei que a Regis Bittencourt é a Regis Bittencourt, não preciso nem falar mais nada. E quando a gente termina, chega aqui em Curitiba, eu falo, vencemos a Regis Bittencourt, porque toda vez que passa ali é vencer. a gente pegou chuva pesada, nevoeiro, tudo que tinha direito, a gente encontrou pelo caminho. Você veio do Rio para cá numa pegada, quanto tempo você levou? Menos de 12 horas, levamos ali 10 horas e uns quebradinhos. Você veio diretão? Viemos diretão, paramos só para almoçar. louco. Você está doido, cara, você está maluco. Eu tenho uma família no Rio, né, cara? Eles ficam falando, cara, acho que eu vou, mas eu falo pensando, 10, 12, 15 horas, mas eu não vou nem a... Olha, eu vou te falar que... 300 quilos, o máximo, o máximo, o máximo. Olha, eu vou te falar que no final do ano passado, eu fiz uma loucura maior ainda do que essa. Passei 40 dias no carro. Passei 40 dias no carro. Que a gente foi, fizemos ali o centro-oeste todo. Fizemos Brasília, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Então, deu essa rodagem, e mais um pedaço do Triângulo Mineiro, essa rodagem deu 40 dias. De carro. Eu e o motorista. Vai parar em hotel. Parar em hotel. Cara, para você já é negócio montar aquelas vans adaptadas com banheiro, com cama. mas é porque a gente pensou nisso, mas... Ia ser muito barato, inclusive. É, e a gente ia colocar assim, caravana do crédito imobiliário. Ainda fazia uns videozinhos para publicar no YouTube, dava um monte de... É, o povo vai onde chegar, a gente chegaria fazendo um buzinaço. Cara, porque você não faz isso? É, é um caso a se pensar. Nossa, isso seria... Eu também não te dei uma ideia. Agora, eu ganhei um crédito hoje aqui. É. Cara, brigadão pelo papo. Valeu, cara. Brigadão por ter vindo aí. brigadão, brigadão. eu é que agradeço. O teu trabalho é incrível aí, cara, tomara que tenha muita força e pique. E agora, tomara que tenha uma van lá com uma caminha, você fazer um trabalho mais legal ainda, porque realmente é um trabalho social. Sim. O que você faz? Claro, você é uma empresa privada, você tem que ganhar, mas eu acho que é um trabalho muito importante, cara. Parabéns aí pelo teu trabalho. E siga firme e forte, sendo chato, falando com os que tem que falar, pra que isso se difunda e atinja as pessoas que mais precisam nesse país. Porque olha que momento que a galera tá precisando. Sim, eu agradeço muito o espaço e que a gente se veja aí muito mais vezes. Maravilha, cara. Brigadão. Todos os contatos dele estão aqui na descrição do vídeo. Se o arroba dele no Instagram, se tiver perguntas, se tiver mais dúvidas, coisas que eu não perguntei aqui, fique à vontade pra falar com ele, que ele vai responder com maior carinho, porque foi assim que ele falou comigo no Instagram. Tá bom? Muito obrigado. E não se esquece, se valeu de muito esse conteúdo, dá aquele like que ajuda muito a distribuir esse vídeo e a distribuir a palavra, né? E se inscreva no canal e até o próximo.